A pessoa que se sente mais confortável em usar o banheiro feminino, masculino, ela que precisa saber daquilo, e isso precisa ser algo respeitado porque é um direito dela. Eu venho de uma família de descendentes de japoneses, e que sempre foram muito conservadores, tradicionais. Eu acho que na minha família também existia muito o receio do olhar de terceiros com relação à nossa família, com relação a mim. Existia muito o medo deles de que eu sofresse também o preconceito, que é real. E aí eu já fui barrada em loja de roupa, que eu não podia provar a roupa que eu queria. E eu estava numa festa com umas amigas minhas, e a gente foi retocar a maquiagem. E eu estava de salto, o meu cabelo estava mais ou menos nessa altura, e eu também estava com uma maquiagem bem forte, assim, eu estava com umas sombras do quase, e até a sobrancelha. A pessoa que estava tomando conta do banheiro, ela falou que eu não podia estar lá, porque aquele banheiro era feminino. E eu tentei argumentar, tentei explicar pra ela que eu era uma pessoa trans e tal, e eu não conseguia ali também muito batalhar pelos meus direitos, assim, eu meio que fiquei aquada. E se eu realmente quisesse, tivesse apertado e quisesse usar o banheiro? Aí eu teria que ir pro banheiro masculino, sabe? Como isso seria não só constrangedor, mas também humilhante, sabe? E aí eu peguei as minhas coisas e fui embora. Evitar espaços transfóbicos me limita. Como que as pessoas conseguem fazer esse tipo de impedimento? E baseado em algo que não cabe a ninguém, senão aquela pessoa de decidir qual que é o gênero e qual que é o banheiro que ela quer usar. A questão do nome social também foi algo que foi desenrolando, assim, né? Se tornou um pouco mais constrangedor quando as pessoas ainda insistiam em usar o meu nome do registro. Eu acho que é super interessante ter essa documentação retificada, até porque a gente nunca sabe com quem a gente vai trombar na rua, né? Se quem vai nos atender em algum lugar público. Eu acho muito legal quando a gente consegue colocar em documentos, seja certidões, sejam registros oficiais ou até em cartão de crédito, por exemplo, cartões, assim, é o nosso nome social. Eu acho que isso me faria... Isso me faz sentir muito mais respeitada, entendida, acolhida e também segura, né? Eu acho que independente do seu documento, independente de você ter iniciado a retificação do nome social nos documentos, o nome social deve, sim, ser respeitado. Eu até outro dia vi na internet um vídeo que eu achei muito bom, em que eram listados vários nomes sociais que as pessoas respeitam, né? Por exemplo, de celebridades. Xuxa, Pelé... E são nomes que são nomes sociais e todo mundo fala e só consegue reconhecer aquelas pessoas através desses nomes que não refletem o nome no registro, na documentação, no RG. Então, por que com pessoas trans é muito mais difícil, né? Parece. Fazer com que o nome que você escolhe seja o nome respeitado pelas pessoas. Bom, quando eu fui fazer o cartão de crédito, eu fiquei um pouco risciosa, porque eu falei, ah, mais um documento que vai vir com o meu nome de registro e não com o nome que eu gostaria. E aí, quando eu descobri que realmente era possível colocar o nome social no cartão de crédito, eu fiquei muito feliz. porque é como se as nossas lutas por direitos e espaços estivessem ganhando força, ganhando tração. Então, eu acho que é um sinal positivo de uma evolução como sociedade. E também, agora, eu me sinto até um pouco mais segura de, dependendo do estabelecimento comercial que eu vou, entregar na mão do atendente do caixa, do vendedor, o meu cartão, porque eu sei que aquele cartão não vai se tornar nenhum tipo de símbolo de constrangimento. Eu acredito que ainda é muito importante a gente reforçar e ressaltar que a identidade de gênero é autodeclaratória. Então, independente de você ter os documentos certificados, independente de você ter passabilidade, de performar o gênero que você se identifica, e até independente de você ter um diagnóstico que era muito o que as pessoas perguntavam e questionavam antes, a identidade de gênero é algo que só aquela pessoa vai poder dizer. E, a partir dali, isso precisa ser respeitado. É o nosso nome. Então, se a gente pensar como o nosso nome nos afeta, tem gente que se incomoda até quando a pessoa erra por confusão o nome dela. Imagina quando a gente tem o nosso nome social desrespeitado. É como se isso invalidasse toda a nossa vivência, toda a nossa identidade de gênero. Então, vamos pensar que, além de a gente ter que colocar, entre aspas, prótese, se hormonizar, retificar os documentos, o que mais é preciso fazer para emplacar na realidade algo que a gente sente diariamente? Então, o nome social precisa ser respeitado, porque senão se torna um ato até violento com essas pessoas trans, porque senão parece que a gente está vivendo constantemente uma fantasia e que isso não é emplacada na realidade. Então, é muito desrespeitoso mesmo você não observar o nome social daquela pessoa. E aí, eu acho super importante ter marcas como o C6 Bank fazendo esses cartões, porque isso se torna meio que até um símbolo de um direito conquistado. E aí, não só isso, também é muito legal saber que o C6 Bank também tem outras iniciativas junto à comunidade trans, como o Instituto Mais Diversidade, que ajuda a empoderar profissionalmente e financeiramente essas pessoas trans, porque a gente sabe que a gente faz parte de uma população muito vulnerabilizada. Então, eu sempre digo que a minha história tem muito privilégio, porque eu consegui terminar uma faculdade, nunca fui expulsa de casa. Hoje, eu tenho uma boa relação com os meus pais, mas a grande maioria das mamas trans, elas são expulsas muito jovens de casa, durante a adolescência. E aí, com a formação que se tem na adolescência, não existe muito uma saída para elas, se não a prostituição, se não morar nas ruas. Crescendo como uma criança trans, no interior do Paraná, nos anos 90, a gente quase não tinha representatividade. Então, eu acho que isso também fez com que eu demorasse bastante tempo para realmente me entender como uma pessoa trans. E quando a gente tinha alguns exemplos na mídia de pessoas trans, geralmente eram exemplos negativos, né? Seja por serem muito uma piada, uma chacota, ou então até exemplos muito trágicos de vivências, assim. Ou até morte, né? A minha transição acabou sendo só lá por volta dos 30 anos de idade. Sempre tive muita dificuldade e muito pouco sucesso, até diria insucesso, em performar masculinidade. Então, desde criança, sempre fui muito afeminada. Eu sempre gostei de moda. Logo na minha adolescência, aos 17 anos, eu comecei a me maquiar. De alguma forma, as pessoas não foram pegas de surpresa, sabe? Quem me conhecia. E por isso, eu também não fui questionada por ser uma transição tardia. Eu acho que para muita gente fez até sentido como se fosse quase que um... Não um desfecho, né? Mas o... Desabrochar de uma história, assim, que já vinha acontecendo.